Na história do amor Por causa de uma mulher Eu enfrento qualquer briga Mulher é coisa sublime É a razão da minha vida Ter somente uma mulher Eu acho pouco demais Nós temos que proteger O que a natureza traz Todo homem neste mundo Vive em função da mulher Nasce, cresce, fica moço Casaqueira ou não quer Se eu pudesse eu casaria Ao menos mais uma vez No comércio de mulheres Está faltando freguês No comércio do amor A gente pode escolher Eu entrei em uma casa E não soube o que fazer Entrei às sete da noite E saí só de manhã Vi muita mulher bonita Que fiquei meio tantão Agindo assim deste jeito Às vezes sou criticado Por gente da língua quente Quem me chamam de gamado Mas este mundo mulher Tá ficando alucinante Quanto mais a gente tem Nunca acha que é bastante Quando eu estiver morrendo Vou chamar por quem me ama Eu quero muitas mulheres Ao redor da minha cama Eu morrerei satisfeito Com minha missão cumprida Por eu amar loucamente Sente A coisa melhor da vida Música Música Legenda Adriana Zanotto